E falta pouco para o Dia das Mães, né? E as vendas de flores estão a todo vapor na região, viu? Os produtores de rosas e também os comerciantes têm trabalhado bastante para dar conta do recado. Antes de chegar o Dia das Mães, seu Silvio, dono deste roseiral na região de Aracatuba, trabalha pesado. Ele faz questão de caprichar em cada detalhe, desde o cultivo até a colheita das rosas. Tudo para agradar os clientes. A gente tem a príncipe negro, tem aquela rosa, uma rosa lilás, que a gente conhece aqui como rosa azul, tem a abiance, tem a melancia, tem a danoninho. Tem vários nomes que a gente vai identificando, né? Mas a que sai mais é a vermelha. A vermelha. A plantação existe há 10 anos e possui 5 mil roseiras. Durante o ano, são colhidas em média 10 dúzias de rosas por dia. Já na Semana do Dia das Mães, esse número aumenta a 30%. Atualmente, principalmente, as pessoas não estão comprando mais uma lembrança. Então, dá, geralmente, botões de rosa ou dá uma muda de rosa. Nessa época, o trabalho é praticamente triplicado. E aí compensa para o bolso também. Ajuda bastante. A data é considerada um Natal para quem planta e vende flores. E para quem adora presentear a mãe com essa lembrancinha, as opções nesta floricultura encantam os olhos. Nas floriculturas, além das flores, as prateleiras ganham kits e itens especiais para atender a procura nessa época do ano, que aumenta de 30% a 40%. É muito trabalho. Nós ficamos aí praticamente uns dois meses antes já preparando para a hora que chegam as flores, né? Já poder dar conta da demanda, né? Porque é muito fluxo. Graças a Deus.